Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e nesse vídeo eu apresento pra vocês esse hidratante corporal aqui do Boticário Nativa Spa e de Caviar Vou te contar tudo sobre ele, vou falar a minha opinião o que foi que eu achei, se realmente vale a pena ou não vocês comprarem esse hidratante vou te contar como que é a fragrância dele enfim, vou te falar o preço também e pra resumir o vídeo eu vou te contar tudo mesmo fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante eu vou ser assim bem objetiva então o vídeo vai ser bem breve se você que está me assistindo neste momento ainda não é inscrito no canal vem fazer parte do canal, tal de de mel conosco não esquece de ativar o sininho de notificações porque assim que eu postar vídeos novos o YouTube vai estar te avisando e você não vai perder nenhum vídeo do canal e também não esquece de deixar aquele like para dar aquela focinha mas agora sem enrolação vamos direto ao ponto já começo a falar para vocês que ele é um produto vegano ele não é testado em animais e 95% dos ingredientes que fez esse hidratante aqui eles são de produtos naturais então gente, já deu para ver que é um produto que tem bastante qualidade ele é enriquecido com óleo de quinoa vocês sabem que o óleo de quinoa é um poderosíssimo estimulante de colágeno e ele é rico em óleo de quinoa óleo puro de quinoa isso mesmo gente esse hidratante de caviar aqui como que é a fragrância dele eu vou te contar tudo agora também ele tem uma fragrância florental uma fragrância floral e os ingredientes que fazem essa fragrância eu vou te contar agora o que é que tem dentro dele tem flores verdes, lírio branco e também amadeirado então juntando tudo isso vai dar essa fragrância aí uma fragrância oriental, floral então juntando tudo isso vai dar uma fragrância florental aí floral eu confesso para vocês que eu me surpreendi com a fragrância desse hidratante eu não gosto muito de fragrâncias assim enjoativas, algo muito doce né mas esse daqui ele não é uma fragrância doce é uma fragrância assim marcante uma fragrância que quando você chega assim fala assim, cheguei, chegando é tanto que eu nem digo para vocês usarem perfume quando for usar esse hidratante porque tua pele vai ficar tão perfumada para não estar misturando aí as fragrâncias o cheiro, ficar com dois tipos de cheiro no corpo ele só vai perfumar teu corpo por inteiro e essa fragrância dura por muito tempo eu vou mostrar para vocês como que é a textura dele para vocês darem uma olhadinha conhecer ele melhor olha só ele absorve muito bem na pele olha como ele é gente a pele fica assim instantaneamente assim muito bem hidratada olha como que fica bem hidratada olha fica uma pele macia uma pele prazerosa de tocar e o perfume então gente não tem igual a minha nota que eu dou para esse hidratante aqui é nota 10 vale sim muito a pena vocês comprarem ele agora eu vou te contar o preço o preço dele gente está custando R$ 74,90 preço atualizado do Boticário porém vocês podem estar encontrando aí na promoção com o precinho mais em conta também vou dar uma dica para vocês quando vocês comprarem um pote completo já com refil guarda a embalagem porque aí quando você for fazer nova compra só compra só o refil que vai sair bem mais em conta vai sair por R$ 54,90 o refil que você pega corta aquela embalagem plástica e coloca o conteúdo aqui dentro e aí fica com um cremezinho assim na embalagem normal então vale muito a pena você comprar o refil se vai comprar a primeira vez guarda a embalagem não joga fora para você ficar comprando só os refils que é bem mais em conta agora que a gente contou sobre o preço a gente contou sobre a fragrância dele eu vou contar para vocês o que é que ele oferece ele promete nutrir a pele assim profundamente uma pele bem mais protegida uma pele hidratada e também ele promete prevenir contra o envelhecimento precoce por conta do óleo de quinoa que é um poderoso ativo para aquela pele ficar poderosa de colágeno então vale muito a pena o que foi que eu achei dele? a minha primeira impressão ao usá-lo a primeira impressão que eu tive é que ele realmente é bom a minha pele realmente ficou hidratada vocês viram aí como que ficou olha para aqui tão gostosinha de tocar uma pele tão macia uma pele tão cheirosa que não dá vontade de desgrudar dele mais então meus amores se querem comprar está com dúvida está com medo a minha opinião é que ele vale muito a pena ele deu um cheirinho maravilhoso gostei muito dele e a nota que eu dou para ele realmente é 10 e quantas ml que vem dentro dele? ele vem com 400 ml e agora que eu já contei tudo para vocês falei tudo sobre ele eu vou encerrar o vídeo eu vou ficando por aqui um beijo no coração de cada um de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau